Em Goiânia, o sábado foi dia de vacinação para muita gente. Não perdi a oportunidade de hoje vir aí se vacinar contra a Covid-19. Teve quem demorou para vacinar. É o caso do Fabrício, que com 25 anos, só agora, tomou a primeira dose. Trabalhando fixo aí. Só agora deu tempo? Só agora que o tempo chegou. O mutirão de vacinação em Goiânia imunizou pessoas a partir de 18 anos contra a Covid-19, com a primeira dose e também segunda dose da Pfizer. No drive-thru do Passeio das Águas, o atendimento foi organizado com a distribuição de 2 mil senhas. A capital também contou com 21 pontos de vacinação. Foram disponibilizados 18 pontos para aplicação da segunda dose para pessoas com data prevista para o dia 4 de setembro, ou atrasados. E três pontos para atender quem tem 18 anos ou mais e já agendou a vacina. Já que em Aparecida, o movimento foi mais tranquilo. Agora, por exemplo, por volta de meio-dia, chegando próximo do meio-dia, a gente vê que quase não tem fila. Agora, de manhã, o movimento foi um pouco mais intenso, mas também foi tranquilo. É bom demais, né? Não atrapalha o serviço. Foi rápido? Rápido demais, bom demais. Aparecida teve agendamento para as 20 unidades básicas de saúde e também vacinação no drive-thru da cidade administrativa das 8 da manhã até as 5 da tarde. Por lá, também teve gente com mais de 18 anos que só agora recebeu a primeira dose. É porque eu estava viajando. Demorou, mas tem que vacinar. Mas tem que vacinar. Eu estou satisfeito. Graças a Deus, eu peguei a primeira dose aqui hoje.